Ai, peraí amiga, peraí cara, eu vou tomar cuidado, querida, eu vou tomar cuidado, é que eu preciso que as crianças me vejam, por favor, eu te imploro, Ângel. Me dá, me dá a oportunidade de ver a luz, ela tem que ver que eu tô bem, que eu não vou morrer, por favor. Ana, o que eu te peço é que tenha mais calma. Eu tô tendo muita calma, Ângel. Ângel, as crianças estão sofrendo, eu não posso ter mais calma, por favor, me ajuda. Você tem que entender que qualquer problema emocional muito forte pode causar uma recaída. Ana, por que você não espera, só até amanhã? Amiga, por que eu posso aguentar dias, mas pra criança, um dia, é muita coisa, eu não vou deixá-las sofrerem, por favor. Eu tô pedindo por favor, Ângel. Ângel, eu tomo uma dose maior, o que é que eu faço? O que, o que me diz então, o que é que eu faço? Se você for se levantar e sair de casa, eu tenho que te dar remédios bem mais fortes. Então me ajuda. São umas gotas, mas você só vai tomar se doer o seu peito, se você sentir que vai entrar numa crise. Mas eu vou ficar acordada, eu vou dormir, como é que vai ser? Ai, Ana, isso é o menos importante, o importante é a sua saúde. Amigo, o importante é que eu tenho que ser forte. Isso é verdade. Porque é minha culpa, e eles não têm culpa. Sim, mas todos temos um limite, né? Ângel, eu sei o que é ser órfã. Eu sei perfeitamente a dor, e sei perfeitamente a tristeza, a solidão, a sensação de quando você não tem ninguém pra te apoiar. Então, por favor, não faz isso. Ana, olha só. Os meus pais morreram quando eu era criança. Eu sei perfeitamente o que é ser órfã. Então vem comigo, ou me dá uma chance. Você sabe que eu não posso deixá-los sozinhos, né? Por favor, dá-se me ajuda. Calma, irmãzinha. Cuidado, cuidado. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu só vou tomar um banho, eu tô bem. Tá bem. Eu vou com você e vou te ajudar no banho, ok? Tá. Vamos. Cuidado aí, hein? Vamos. Eu tô bem, gente. Olha, eu juro que eu tô bem. Se segura bem em mim, tá? Obrigada, viu? De nada. Eu tenho que ver as crianças. Então quer dizer que o seu Fernando veio e agora ele... Ele veio aqui pra dizer pra ela voltar a trabalhar. Já é alguma coisa, mas pelo menos como diz o ditado, de gotinha em gotinha. Como era mesmo, de gotinha em gotinha? Bom, o mais importante é como você se sente, filha. Eu tô bem. Eu tô... Tô bem. Tá bom. Querem que eu leve vocês pra casa do Fernando? Filho, por favor, sim. É, vamos e aproveitamos e compramos o remédio das gotinhas. As gotinhas não tinha um... Como é que era? De gotinha em gotinha... Não, não, Johnny. Eu falei do remédio em gotas que temos que dar no caso da Ana se sentiu mal. Não, eu tô falando do ditado que diz que de gotinha em gotinha se enche como era, dona Soledade. A senhora sabe. É de grão em grão que se enche o palco, eu acho. Isso, tá vendo? Eu me enganei. Eu pensei que era com as gotinhas. Mas antes que você vá, minha querida Ana, deixa eu te dar uma notícia. Não me diga que falou com o delegado. É, eu falei. Mas como você disse, não me diga que falou com o delegado, então eu não vou dizer. Tá, Johnny, fala o que ele disse. Ah, bom, o que ele disse é que, por enquanto, vão prender o tal do corcoeiro. Bom, pela parada da corrupção. Isso. E ele também me disse que vão fechar a Chicago e vão emitir um mandado de prisão contra o seu Dorival. Toma essa. Até que enfim, fazer justiça, isso é ótimo. É, e me disseram que temos que ficar bem ligados, porque com certeza isso vai sair no noticiário. Tomara que peguem o Dorival e logo, né? É, porque isso vem desde a inundação e o incêndio. E ainda tem o contrato que ele te fez assinar. É. Pois é. A vida dá voltas. Eu vou pra minha casa. Que diz os investidores que eu vou pra minha casa. Boboca. Com licença, Ana. Tá, obrigada. Peraí, vem, vem, vem. Cuidado. É incrível. A sensação que eu dou é de que passou muito tempo. Oi, rapazes. Boa tarde, senhorita Ana. Boa tarde. Mamãe Sol, ontem a Magda esteve lá em casa e ela disse que não me procuraria mais. Olha, filho, eu não quero ser negativa, mas se continuar assim, você vai ficar sozinho chupando o dedo. Isso é verdade. Sim. É, nem com uma nem com outra. Bom, vamos. Vamos indo? Vamos. 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 Senhorita Léo, eu peço que coloque o uniforme. Aqui está. Sim. Bom, as crianças não vão demorar a chegada da escola. Eu vou deixar aqui. Com licença. Só diz pra mim que você não vai embora. Me diz que você não vai me deixar. Eu não vou te deixar. Ah, mas por que está dizendo essas coisas? Bom, porque eu não iria suportar se você fosse embora. Não vai, nunca. Meu Deus, por favor, me ajuda. Meu Deus, por favor. A senhorita Léo é minha empregada e foi atendida durante dois dias. Fernando, meu Deus, você sabe perfeitamente que eu... Doutor Altamirano, eu peço que aceite o cheque. Fernando, eu atendi a Ana com muito prazer. Eu imagino que tenha mesmo. Atendido com muito prazer, doutor. Eu não sei o que está insinuando. Não, não, não insinuei nada. Esse valor é o pagamento justo pelos seus serviços. E eu não quero recebê-lo. Com licença. Mamãe só, até logo. Tchau, filho. Doutor, se não aceitar o meu dinheiro, eu me verei na obrigação de contratar os serviços de outro médico. Tem todo esse direito. Boa tarde. Fernando, se acalme, por favor. O quê? Peraí, deixa eu adivinhar, senhora. A senhora também sabia que a Ana dançava na Chicago, né? Sim. Todos sabiam, menos eu. Fernando, por que não quis ouvir a minha filha? Porque não tem nenhuma explicação. Não tem uma única explicação que justifique uma mentira. Deixa de lado o seu orgulho. Não, vó. Perdão, perdão, senhora Soledade. Isso não é orgulho. É decepção. Porque quem mente uma vez, provavelmente, volta a mentir. Ela mentiu antes. E talvez tenha sido uma vida de mentiras. Ai, por favor, me ajuda, meu Deus. Por favor, sai. Por favor, sai. Por favor, sai. Mas só vai tomar se doer o peito ou se sentir que vai ter uma crise. Mas eu vou ficar acordada, eu vou dormir. Como vai ser? Ai. Ana. Você tem que ser forte. As crianças precisam de você. E você precisa delas. Por favor. Mãe, obrigado por entrar nessa família e nessa casa. Ai, Sebastião. Quero que você more aqui até que eu esteja tão grande quanto a Fanny. Eu vou ficar com vocês pra sempre. Muito bem, equipe, muito bem. E o nosso plano? Ai, ai, ai. Nós já amamos, dona. E eu amo vocês. E eu você, princesa. Beijos estalados, eu quero muitos beijos. Que lindo. Que lindo. Eu amo tanto vocês, tanto. Você é como um anjo, Ana. Como uma deusa. O que mais gosto é gostar de você, Fernando. Tá, mas isso... Redundância, né? É. Eu te adoro, você me fascina, você me deixa louco, me arrepia. Você me atrai, me domina, você me cativa. Eu te amo. E tudo isso que você diz, eu também sinto. Eu te amo. E eu te amo mais. Eu te amo primeiro. Eu te amo desde o princípio. Segundo consta no vídeo que foi divulgado hoje, o Dr. Corcoeira recebia dinheiro do dono de uma boate chamada Chicago. Chicago? Em troca desse dinheiro, o dono, Dorival Martínez, conseguia operar sua boate em uma zona da cidade, na qual estão proibidas estas atividades. O vídeo foi prontamente entregue ao delegado pelo Sr. Juan Gutierrez, conhecido como Johnny. O Johnny? Ai, caramba. Johnny declarou que a descoberta desta atividade ilícita só foi possível graças à iniciativa de Ana Leal, uma dançarina da tal Chicago. Ana Leal. Aninha? Oi, Bruno. Ana, graças a Deus que vocês estão de novo com a gente. E bem-vinda outra vez na casa dos Lascura. Muito obrigada, Bruno. Ana, bom... Eu já te disse que eu lamento sobre o Sr. Fernando e as crianças. Não, não se preocupe, não se preocupe. A burra fui eu por não ter contado antes. Aninha. Você é uma grande mulher. Bom, e esse animal aqui sempre soube. Bruno Romero sempre soube. Você é uma grande mulher, uma excelente mulher. E mais cedo ou mais tarde... Não, não, não chore, por favor. Não chore. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se acertar. Eu espero isso. E você está me fazendo chorar. É o que eu espero, Bruno. Ai, sério! Estão chegando as minhas razões para viver. Oi! Oi, como estão? Que saudade! Como estão? Como estão? Como você está, meu amor? Ana! Eu te amo, meu amorzinho, meu amorzinho, meu coração, minha luz, meu amorzinho, meu amorzinho. Eu te amo, meu amorzinho, 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 meu Uma tormenta provocaste dentro de meus olhos quando te vieron frente a mim Dejame roubar teu coração, eu te regalo o meu Préstale tus alas ao amor para volar comigo Dame uma mañana cada dia de la semana En donde sempre despertemos tu e eu O meu coração é teu e eu Porque já somos tu e eu E desde agora é teu e eu Porque já somos... En donde sempre despertemos tu e eu En donde solo tu tendrás mi corazón Então o que que foi que o Nando te disse? Que você dançava numa boate e que não tinha dito nada pro meu pai É isso sim Que não disse nada porque senão o meu pai te mandava ir embora Mas por que? Porque o lugar lá é um lugar que que as pessoas tem muitos preconceitos e é por isso que não tem uma boa reputação Como? O que... O que eu fazia a dança que é o que eu fazia lá tem um tubo e eu usava umas roupas bem bem sexys de certa forma e as pessoas que vão lá a maioria é homem Você tirava a roupa? Não, 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 não Por isso que eu estou dizendo que tem muitos preconceitos daquele lugar porque... Porque geralmente quando você sobe lá você tem que subir com pouca roupa porque tem que se segurar senão você escorrega entendeu e... Não, não, eu nunca tirei a roupa eu nunca fiz isso meu amor eu juro pra você Oi Olá Quando você chegou? Agora há pouco Mas eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, o seu pai quer que... Quer que eu use o uniforme, pra mim tudo bem, é o correto E você não vai se casar com o meu pai? Não, não vou Mas meu amor, sabe o que é bom? Eu vou continuar sendo a sua babá E eu vou continuar do lado de vocês, eu vou continuar trabalhando com vocês Mas Ana, e o anel? Ah, é que ele não sai Isso com certeza deve ser um sinal, Aninha É sinal de que eu comi muito sal, amigo, eu estou inchada, obrigada Nando, querido Nando Fala Bruno, o que foi? Ele está vindo Já está vindo, está vindo aqui O senhor que, que... O técnico pra quem você ligou pra verificar a conexão Ah, que maravilha, que rapidez Aninha Com licença, vou ver o que está acontecendo com a internet Se você tivesse me dito, eu poderia ter... Calma Já lavaram essas mãozinhas? Sim, Aninha Como vai ser, parceiro? Vai ser muito divertido Estão cochichando o que, parte 2? Não, não é nada, nós somos anjinhos Ah, tá, e eu sou uma astronauta É sério? Não, é mentira Bom, eu vou me trocar Sebastião Tá meio perdidão, tá com fome? Tô, Ana, mas eu tô preocupado Por que, meu amor? Você tá bem, de verdade? Tô, eu te juro O Ângel já me deu alto, tô bem Se bem que eu acho que deveria ter me dado é baixa Ah, brincadeira Agora todo mundo sentado porque eu tô servindo, hein? Crianças já podem comer, olha aí esse guardanapo no pé Ana O que que foi minha vida? Olha, Ana, vai me ajudar a abrir o refrigerante? Não, refrigerante não, toma limonada Uhum É, tá muito gostosa Ah, anda É pra comemorar que você se curou e que você voltou É um brinde É um brinde? Ah, então se é um brinde nesse caso, quem pode resistir? Olha só pra isso Pra essa carinha mais linda Bom, então Ai, não acredito Você fez isso comigo Fez isso comigo É verdade Pessoa malvada Mas caiu em você também Eu tô suja Você tá mais Eu me sujei Ai, que bom que você já tá aqui É O seu pai me disse que era pra voltar ao trabalho e... E também pra usar o uniforme Isso não importa, o importante é que tá aqui com a gente, né? É, é, isso é importante Como tá se sentindo? Tô me sentindo estranha, mas tô indo A única coisa é que eu não consigo tirar esse anel Muito obrigado por trocar o modem e por essa conexão extra Não, não tem nada que agradecer, é o nosso trabalho Boa tarde Boa tarde Boa tarde É, você já conhece essa vida? Obrigado Com licença Ele tá chateado com você? E com você E com você? Eu sei, eu sei Eu percebi que ele mal me dirigiu a palavra agora há pouco Tá dando pra sentir bem como é duro esse desprezo E o seu uniforme, senhorita leal? Ele tá sujo, quando terminar de lavar eu vou passá-lo e colocá-lo Vou abrir porque o Bruno tá ocupado Ai, o que faz aqui, babá de quarta? Como pode ver, o Fernando já me perdoou e as suas intrigas não serviram pra nada Quais intrigas? Eu fiz uma pergunta Não é nada, senhor Não tem mais sentido falar sobre isso Do que a Ana estava falando, Isabela? Não sei, Fernando Talvez esteja falando de coisas que aconteceram entre nós há muito tempo Mas olha, eu vim falar com você sobre a reunião dos investidores Eu posso entrar? Sim, entra Quer dizer que a Ana voltou? Bom, é o que parece, né? Mas não perdoou ela, não é? Mas é claro que não perdoou Ai, sim Isabela, você vem? Ai, você vem? Ai, então a sanguessuga mandou uma carta anônima pro seu Fernando? É Ai Exatamente Peraí, eu te ajudo, Aninha Manuela, senta aí, deixa eu fazer de vez em quando alguma coisa, por favor Tá bom Assim, voluntariamente, eu até sento Olha, então como soube que foi a sanguessuga? Porque quando o Fernando me pegou, ela tava lá Ai, não pode ser Pois é, pode ser Ela tava disfarçada de homem depois que o Fernando saiu, ela entrou no meu camarim, zombou de mim, disse que tinha ganhado o jogo, que tinha conseguido o objetivo dela, que era me destruir Ai, mas então por que você não disse pro seu Fernando? Mas pra quê? Não vem mais ao caso, Manuela Muito obrigada, Anando Pronto Obrigada Ah, Ana, com licença Podemos conversar? Conversar um pouquinho, é rápido, por favor É que... Todo mundo merece uma oportunidade pra se explicar, você não acha? Só um minuto, espera um pouquinho, eu respondo rapidinho, é a Jenny, tá? O que que foi, amiga? Tudo bem, irmãzinha, você tá ocupada? Tô um pouco, o que que foi? Fala Ai, eu tô preocupada, amiga O Johnny tá muito estranho Bom, eu vou deixar vocês Se quiser, pode ficar, você já é da família, né? Mesmo, Ana? É Não é a namorada dele? A escolhida? Me dá uma chance Eu tô bem Obrigado Então, vou tornar isso mais fácil A questão central é... É... Bom... Por que mentiu pro meu pai? E pra gente, pros meus irmãos? E... Muito além disso, Ana Por que se você já tinha um trabalho como babá Continuou dançando? A primeira por necessidade e a segunda foi por obrigação Você me deixa explicar? Tchau 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 Tchau